Eu queria aqui falar em nome de todos os agentes de saúde do Brasil, mas especificamente do estado de Pernambuco. Nós temos duas matérias que são de interesse dessa categoria e consequentemente de interesse da população. O sistema de agentes de saúde funcionando melhora a saúde pública, melhora o atendimento, principalmente nas áreas distantes e nas comunidades carentes. A gente tem a medida provisória 827, que já tem comissão especial montada, já está em andamento. Eu tenho certeza que a vossa excelência em breve irá votar, mas também quero aproveitar a oportunidade para lembrar da PEC 22, que trata do piso da categoria. A categoria hoje tem um piso que foi engolido pelo processo inflacionário. O piso hoje é de R$ 1.015, praticamente o valor do salário mínimo, não valorizando a categoria como deveria. Então, logo que deixar de haver suspensão da votação de PECs, é muito importante que a PEC 22 seja também debatida e votada aqui nesse plenário. Obrigado, Edson Moreira.